Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia assinou com o representante da cooperação luxemburguesa um memorando de entendimento no valor de 1,2 milhões de euros no quadro da ajuda orçamental. Trata-se de um montante adicional que se destina ao programa Plataforma para o Desenvolvimento Local. No primeiro dia da Conferência de Paris, foram também assinados protocolos com o Banco Mundial, BAD e União Europeia. Luxemburgo é um dos tradicionais parceiros de Cabo Verde com um programa indicativo de cooperação de 55 milhões de euros. À margem da conferência com os parceiros, o governo e a cooperação luxemburguesa assinaram um memorando de entendimento no montante de 1,2 milhão de euros, um adicional que vai reforçar o programa Plataforma para o Desenvolvimento Local. O documento foi rubricado pelo vice-primeiro-ministro Olavo Correia e o diretor de cooperação para o Desenvolvimento e Ação Social Manuel Tomar. Nós acabamos de assinar com o Ministério das Finanças e o PNUD um aumento do nosso apoio para a Plataforma de Desenvolvimento Local. E isso para nós é um apoio extremamente importante na medida em que apoiamos os esforços do governo em matéria da descentralização. Trata-se de um projeto que terá impacto a nível local, que denominamos de não deixar ninguém para trás. Teremos em Cabo Verde a oportunidade de o implementar. O projeto já estava funcionando, mas em alguns municípios pelo outro. Agora vamos ter mais de 1,2 milhão de euros para expandirmos a aplicação do projeto. Penso que é muito importante no Desenvolvimento Local. Precisamos de municípios com capacidade para planificar, para empoderar as iniciativas locais, os talentos, para ter capacidade de planificar, de avaliar. Isso requer competências técnicas, mas também meteorológicas. E esse projeto tem sido um sucesso nos municípios-piloto. Portanto, a expansão para os mais municípios só irá ajudar Cabo Verde o seu processo de desenvolvimento. No final da conferência, outros acordos foram igualmente rubricados entre parceiros de desenvolvimento e o governo de Cabo Verde. Com o Banco Mundial, Olavo Correia assinou um protocolo de 10 milhões de dólares para o melhoramento da educação e desenvolvimento de competências. Com o base, o vice-primeiro-ministro assinou um acordo de empréstimo de 17,8 milhões de euros para o projeto de extensão e modernização do Porto Inglês, no Maio, e do Porto de Palmeira, no Sal. E no final, com a União Europeia, foi assinada a adenda à quarta convenção de financiamento no valor de 10 milhões de euros.